Esta receita é daquelas que a gente gosta, rápida e fácil. Creme de papaya. O creme de papaya, além de saboroso, leve e refrescante, é uma opção rápida para ser preparada. O importante é conseguir uma consistência perfeita. Coloque no liquidificador uma mão sem casca e semente. O sorvete e bata até obter um creme consistente e homogêneo. Para que a consistência do creme fique correta, o ideal é que o sorvete esteja realmente bem firme. Sirva imediatamente, cobrindo o creme com licor e algumas folhinhas de hortelã. Se você quiser servir o creme de papaya na própria casca do mamão, corte um pouquinho o fundo dele, para que ele não deslize pelo prato. Além de delicioso, o creme de papaya é altamente nutritivo. Definitivamente, é uma receita para você colocar nas suas favoritas.